Você já conhece a Kira Mimos, a melhor loja para você presentear quem realmente importa? Vai lá que tem diversos produtos, como os canecas e agendas e muitos outros com diversos temas variados. Ou você pode criar o seu próprio tema, uma foto de família, logo da sua empresa, foto de uma viagem ou do seu pet. Não importa, é só você mandar a foto para uma das redes sociais que a Kira Mimos está aí mostrando na tela. Ela vai te mostrar como vai ficar o seu produto sem compromisso, sem custo nenhum. Mas se você gostar, adquire a compra como Coisa de Casal Gamer para ter 5% de desconto, clique na descrição. Olá povo do Coisa de Casal Gamer, estou aqui Gregório. E eu, Erika. Estamos aqui, como vocês podem ver no título do vídeo, Tente Não Rir, o novo quadro do canal, inspirado em outros canais que já fazem isso. Temos 10 vídeos, 5 vídeos selecionados pela Erika, 5 vídeos selecionados por mim. Eu vou começar com o primeiro vídeo e a Erika não pode rir. Depois ela vai colocar o primeiro vídeo dela e aí eu não posso rir. É assim que vai funcionar, intercalando até a gente ter visto os 10 vídeos, beleza? Vamos começar então. Deixa eu abaixar a nossa tela aqui. Já temos o nosso Artórias logo ali atrás. Aristocrata. Aristocrata. Bom, meu primeiro vídeo eu denominei com Qual é a Música, Maestro? Lá vem. Aqui diz, não sabia que dava para fazer isso no turno. Lembrando que a Erika não viu este vídeo, ok? Vamos lá. Muito bom. Veja isso. Ó. É, pelo visto, a Erika não gostou não. Não. Não achou engraçado? Tá. Começo. Tristeza. Começo em desvantagem, então. Vamos agora para o primeiro link da Erika. Deixa eu caçar aqui então. Aqui. É de Instagram. Tinha que ser, né? Sim. Vamos ver. Tem que dar pausa. Tem que dar pausa e pause. Agora mexe no volume dele. No som aqui. Agora vai lá. Como que eu boto para... Está no maior possível? Foi a vida, meu filho. Ah, então tá bom. Próximo vídeo a gente não pega do Instagram. É. O moço dos Correios vendo que saiu de casa para entregar isso. Perfeito. Oh, meu Deus. Não é ótimo? Chris. Eu sei, é meu sonho. Olha isso. Perfeito. Oh, meu Deus. Não é ótimo? Chris. Eu sei, é meu sonho. Como assim? Não, o Jorge é incrível. O Jorge Bulldog. Mas não sei. Mas não é o Jorge com cuequinha. É, mas não é engraçado, não. Voltamos aqui para a Artórias Orestocrata. Isso. Agora o próximo vídeo é... Eu vou te ensinar a cara da jaquete de vocês. Conhece o Michael Jackson? Vamos lá no Michael Jackson. Nossa. Scooby-Doo encontra um fantasma. O Scooby, segundos depois. Scooby encontra um fantasma. Scooby encontra um fantasma. O Scooby, segundos depois. Salsicha. 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 Pô, como foi a graça pra isso? Eu tenho que explicar. É difícil, cara. É difícil, cara. Eu não ganhei um ponto porque eu tive que explicar. Depois que eu explico, não vale. Tem que ser durante... Porque é meio ponto. Não, não tem meio ponto. É zero. Caraca. Não sei o que você viu. Agora eu sei o segundo, né? Realmente. Isso, meu segundo. Vamos lá. Mais uma vez no Instagram. Sempre. Tem que pausar. Tem. E aí o cara pode ir só, né? Show do meu amigo que senta nos chãos e encostar a sacola por causa do filme. Lembrando que não tem problema eu rir dos meus vídeos, tá? Mesma coisa com o Gregorio no mesmo. Cara, eu não acredito. Realmente. Um ponto pra mim. Um ponto pra Eric. Agora, agora esse tem um contexto muito interno aqui por causa deste que vocês estão vendo aí, do Artórias. Eu acho que agora eu vou fazer três pontos seguidos. Porque eu deixei os três melhores pro final. E só vai piorando. Vamos lá. Chama vai passar mal. Você vai desmaiar e você vai apanhar? Você desmaiou, seu filha da puta. Você desmaiou. Meu Deus. Lucas, você tá vendo? Olha isso, Lucas. Desmaiado, filha da puta. Eu já sabia que o cachorro desmaiava. Nego. Volta, filho. Mano, você vai infartar, porra. Ah, achei que eu rio, cara. Você vai desmaiar e você vai apanhar. Porque o Artórias tem hora que dá uma loucura dessa. Você desmaiou, seu filha da puta. Eu não sabia que era possível. Eu também. Não, na hora que eu vi foi com isso. Que perigo, cara. O Artórias dá umas doidas. Assim, exatamente. Eu achei que era que rir por causa do Artórias. Dando as doidas dele. Dando as doidas dele aqui. Mas, enfim. Cara, só tem mais dois pontos. Ela tô com 0,5. Agora é o 3 seu, né? Tá piorando, você sabe, né? Ah, tá piorando. Tá piorando. Botei na escala mais leve pro mais pesado. Então, vamos lá. Vídeo 3 da Erika. O que é a ação? Uma bolinha. Esse foi o conceito interno que eu pensei de a gente botar o... Ah, tá. Mas essa bolinha não... Não faz, não. Essa bolinha não é riscada pra ele, não? Eu não sei, Gregório. É? Eu tava rindo dele cagando ração, Gregório. Entendi, é. Nossa. Não, né? Pois é, não. 1 a 0 ainda. 1 a 0. Agora é sensacional. Pra você, fã de Naruto. Pra você, o grande mestre sensei. Vem aí. Segure. Vamos nessa. Gai sensei. Eu juro que eu não vou te decepcionar. Furacão da folha! Ah! O que diante? Você tá rindo, caralho. Eu não tô rindo. Eu não posso rir isso mesmo. Porque não pode não ser. Cara, pelo menos botaram a música boa no fundo, né? Cara, imaginei ele fazendo isso de Dragon Ball. Ah, cara. Não precisa, tá? Você riu? Eu riu você. Ah, não. Brincadeira, cara. Como que você não riu disso? Ah, cara. É muito bom, cara. Os mestres naruteiros aí devem ter gostado. Não sei nem ser de nada. Estão selados já. É. Não, próximo você não riu. Você... Não tem nem como. É o 4, né? É. Vamos lá. Uma história de amor melhor do que Crepúsculo. Uma história de amor melhor do que Crepúsculo. Tá bom, cara. Vem na sua rua. Não sei. Minha rua que tá uma loucura hoje. Bom, essa eu por último peguei pesado, mas já perdi. Ah, mas eu também peguei pesado. Vou tentar 2x1. E vamos ver se eu não rio da última dela. Mas essa daqui é sensacional. Essa eu peguei pesado. Se colocar um bambolê, vira Saturno. Isso não é um joelho. É uma suspensão de Scania. Você quer ir Scania? Uma toalha de banho dela seca o Rio Grande do Sul todo. Pesada essa. Se trocar o celular do bolso, muda o DDD. Se peidar num saco de confete, tem carnaval o ano todo. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora já. Você está é o rap. Já rila. Essa eu sabia que não tinha como eu não ganhar um ponto. Agora você vai adorar a última. Cara, vamos lá pro último. 2x1. Vou até passar meu ponto antes. Já perdi. Ih, já está se garantindo a Erika. Eu estou mesmo, mãe. Vamos ver pro último dela. TikTok. TikTok. Eu não rio nada de TikTok, gente. Não, eu não rio não. Ah, esse homem. Eu conheço esse homem. Esse aqui é o problema. Eu conheço esse homem. Tenho medo, tá? Tenho medo. Vamos lá. Ó, deu até um curtir pra ele aqui. Obrigada, Gregorio. Você tentou tirar, mas você deu outro, você sabe. Ah, é? Não dá, que era esse mesmo, cara. Eu já tinha ouvido esse vídeo dele. Mas escuta a música. Pois é. Nossa, então é isso aí, gente. Qual que é? 3 a 1. 3 a 1. Tomei uma... Costa nessa primeira playlist aí. É isso. Se vocês tiverem ideias aí, a gente pode aí reagir ao link de vocês aí. Eu e a Erika reagimos juntos sem abrir. É. Aí vamos ver se pode, se vocês tiverem gostado desses vídeos aí. Erika, eu sou de 3 a 1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Compartilhem. Comentem o que vocês acharam. De quais vocês riram. Se vocês ganharam da gente, se vocês perderam da gente. Se vocês acharam, qual que vocês acharam mais engraçado. Comenta aí. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Fiquem com o Artórias. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.